Fala galera, começando mais um vídeo do canal Willis Timbal e minha casca de bala Se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação Lembrando que hoje eu estou uniformizado aqui com a camisa do canal E após a gente chegar no mercado tibata, comprando as coisas ali oriental né? Compramos as coisas oriental ali, asiática, asiática oriental, japonesa A gente só comprou o sushi mesmo né amor? E o shoyu E fomos mostrar pra vocês também né? Que algo que Camila quer ver, aonde Camila? Só fala pra galera se você quer ver isso aonde? Ai eu estou doida pra ir lá naquele bairro da Liberdade, lá em São Paulo, na capital Lá tem de tudo, tudo quanto é prato, doce, tudo O que foi amor? Ah tá, desculpa Vai Pois é, e eu também comprei umas coisas ali pra gente fazer a feijoada né? E tá aqui um pezinho de pouco, tá ali mais uma costelinha O feijão não tá de molho O feijão não tá de molho aqui desde ontem Explodiu nossa... O Willis explodiu a tampa A Camila explodiu a tampa aqui ó Tá vendo? Olha lá, chega ficou, deixa eu mostrar, chega ficou meio avermelhado aqui ó Até onde a pressão foi da água Que a gente tava fazendo conserva de... Beterraba Beterraba e cenoura né? E daí pegou muita pressão Pum! O pininho foi embora A gente tentou procurar, mas a pressão foi muita É, ele correu Como eu falei no outro vídeo, ele ó, vazou fora E eu vou tentar consertar agora, ver como é que funciona né? Isso aqui né gente ó Não, é o Willis consertando as coisas Ó, já tá valendo like o vídeo, seu comentário, só disso aí Se inscreva se você não for inscrito ainda Ah, e o Willis com... como consertador, ele é um ótimo motorista Primeiro que eu... Desconserta as coisas muito bem consertadas Ó, essa borrachinha aqui, a gente já tem que perceber uma coisa Tem que tirar a antiga, porque a antiga já foi lesada É Vamos ver... qualquer coisa a gente pode pegar aquela chavinha Ainda mais é fácil aqui ó, aqui não é difícil não É que tem que enfiar ela pra dentro, pra não escorrer por debaixo Pronto, uma parte já foi Tirou Né, o problema se a gente precisar de uma... É o contrário amor, ao contrário Assim? De cima pra baixo, de cima pra baixo, coloca Assim Certeza? Absoluta, porque o redondinho é pra baixo O redondo é pra baixo Esse estranho ficou estranho Lá ele Tá Já deu? Não ficou... essa aqui não tem mais... Não, não Peraí Ó Interno Errei Sorry Uai, mas a outra tava assim A outra tava com esse bi... não, tá certo É eu que tô equivocada Sorry Deixa eu dar uma analisada aqui, uma coisa aqui Eu acho que... essa aqui, tá vendo ela Tá escrito amor, interno aqui ó Interno Não, mas eu falo sobre a questão de pressão Essa aqui é como se fosse com um furo menor, entendeu? Eu creio que seja com um furo menor Mas eu acho que essa aqui tava com um probleminha Essa aqui é baque interna, né? Deve que é padrão amor Vou fazer um teste aqui, não é Essa aqui é mais... mais justa Fica mais frouxa? Fica mais frouxa essa aqui Aí eu tô sem coragem de cozinhar na panela Ó Porque essa aqui ela fica abalangando aqui assim Essa aqui já... Esqueci de comprar bombril Talvez tenha o tamanho da... não, mas é multimarcas, né? Será que... ó Modelo de três... modelo universal Contém duas unidades Essa aqui é... é um padrão universal também, né? É universal, mas não tem... Ah, mas será que vai dar pressão do mesmo jeito? A gente tem que testar, né? Se não testar a gente coloca a antiga É, vamos fazer um teste A gente coloca menos água do que o normal, ó Se puder até separar as câmeras Ó, deixa eu tirar aqui Tiramos aqui, tá vendo? Vou pôr de volta aqui Ah, essa parte interna O pininho é pra cima, né? Essa parte de segurança, né? Isso É assim? Isso Não, ao contrário, amor O pininho é pra cima E essa parte aí é pra cima Essa parte do triangulinho A triângulo é pra cima É, olha... olha a outra Não, a triângulo é pra baixo Tá errado Então, eu falei Foi isso que eu falei Vamos botar ele aqui Isso tudo pra gente fazer a nossa feijoada E eu vou te falar Eu não achei que a gente fosse achar isso no mercado, viu? Aqui, ó Ele fica assim, né? Isso Não, mas ele tem que ficar pra baixo, na verdade, né? Ele tem que ficar pra baixo É porque a nossa já tava lesada já Que ela tava o tempo todo pra cima Ah... O pininho de segurança é quando ela vai explodir Ele levanta E faz um barulhinho Não, é ao contrário, ao contrário, ao contrário É de baixo pra cima mesmo Então ele tem que ficar pra baixo É de baixo pra cima que você tem que colocar ele Então ele tem que ficar pra baixo, então, não? Isso Tinha que comprar bombril pra dar uma areada nessas panelas É... aí você, né? Porque eu não... O Elias não aguenta pegar em bombril, não Tem agonia do bombril até hoje Você podia ter mudado até a câmera, né? Você sabe que não ganhou Ó... Ó, gente, ó Já colocada Tá vendo? A tapa bem limpa Ó... Vamos botar aqui no... Tá no 1? Tá no 1, 3 Tenta pôr no 3 aí pra ver aqui, ó Pra vocês verem a sujeira de perto Ó, tá vendo, ó Então ela é pra fazer isso aqui, ó Pular Quando dá pressão Tá vendo? E daí pra escapar aí Tá vendo? Aqui a chefe fica mais fixa Não sai, né? E eu vou botar ele pra dentro aqui Mas tem um problema que eu tava falando É isso aqui, ó E a nossa... Ela tava lagando um pouquinho Ela tava já com o pino pra cima Ela não baixava o pino É, não baixava Já tava com defeito E essa aqui tá assim, ó Ela tem um pouquinho de balanço Pode ser que dê certo, né? Vamos ver se dá certo, né? Vamos testar Se explodir na sua cara Bora pra nossa feijoada Ó, galera Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar O feijão Que já tá aí Desde ontem Eu botei pra tirar o gás, né? E pra dar uma molestida Pra não precisar ficar muito tempo Não gastar tanto gás É... Vou colocar ele aqui Na panela separada aqui, né? Coisa rápida também Aí eu vou fritar um pouquinho Do... Do bacon Aqui vai ficar Daquele jeitão que eu gosto, né? Vamos lá na faca aqui Vou mostrar pra vocês aqui Coisas que eu já deixei cortada ontem, né? Vou fritar aqui o bacon Vou fritar aqui também Um pouquinho da... Do pezinho Do pezinho Do porco E... A costelinha Pra depois... Essa aqui acho que frita um pouquinho mais depois, né? Uhum Aqui o feijão já Do molho De molho, como eu falei Já sei... Já cheguei da... Da panela de pressão Falta cortar os temperos, né? A cebola, na verdade Que o alho é... Vou dar uma fritadinha logo aqui Nessa partezinha aqui Pra gente... É... Já deixar um pouquinho a carne Já fritindo o jeito Enquanto você frita aí Eu vou cortar a cebola então Isso, positivo Aí dei uma parada ali na feijoada ali, ó Feijoada tá ali, ó Agora eu mostro o nosso almoço pra vocês aí, ó Essa vai aqui pro nosso primo Hernandes Querido... Nando sempre fala que a gente come miojo, né? É como sim também, né, Milo? De vez em quando o meu jinho De vez em quando é bom demais, né? Vamos mostrar o almoço de hoje, ó Hum... Uma saladinha Vou pegar com um hachi, ó Hum... Vou dizer que eu também sou... Hum... Molho aqui no molho Perfeito Falar nisso eu tô aguardando É... Meu amigo O Everton Pra quando a gente chegar em Teixeira aí Ele experimentar É... Com a gente aí Um... Um sushizinho, né? Tem que fiar tudo de vez na boca Porque tá... A gente tá combinado Aí você já tem mais de anos já E... E ele não cumpriu ainda, né? Tivemos tempo aí Hum... Então é sempre bom A gente... Na verdade comer bastante É... Saudável Comendo muito saudável, na verdade, né? Lógico que é isso aqui, saladinha A salada sim, mas o... Coisa de... É muito calórico, viu? O que o... É, mas... Sushi É calórico? Não, mas a saladinha que aí... Que compensa Que vai junto, né? Muito bom É, mas os asiáticos são todos magrinhos, né? É... Eles comem muita sopa Salada Eles comem muita sopa, saladinha Do jeito que eu gosto Ó... Passa no molhozinho ali Mais pra trás É... Camila tá lerda com... Com os palitinhos Ah, eu não gosto não Prefiro mil vezes um garfo Hum... Bom, né? Bom, né? E agora é a minha vez agora? Aí eu sou apaixonado por salada não sou eu Mas de Edinho também, né? Porque a gente tem um... Isso aqui é... É... Abacaxi ali que o nosso colega deu, né? Uhum... O... O que eu gosto da... Da culinária... É... Oriental é isso Asiático, né? Asiático Oriental tudo é minha bosta Hum... É o coisa que não é teu nome É... O agridoce que eles trazem pra culinária Que a gente é acostumada Tudo... Ou é salgado, ou é salgado Ou doce, ou é doce E eles trazem esse... Ih, amor, vai sujar a blusa, cuidado Uhum... O último sushizinho aqui Hum... Eu dei um tempo lá Eu cortei o dedo cortando o meu cotó Aí eu... A feijoada vai ficar pra de noite De noite não faz logo, moço? Não, eu vou fazer ela logo, mas vai ficar pra mais tarde Isso Faz janta no caso Tranquilo, exatamente, faz janta Positivo Mas a salada não, a salada vai ficar pra agora Não, a salada é minha É nossa Hum... O finalzinho da comida já Rapidão acaba Tudo que é bom acaba rápido A gente tem como eu comer ali que tá muito sol Hum... Tá vendo? Hum... Sol... Interro Nada Meio Um.. E E assim ficou pronto. Galerinha, depois de um bom tempo, o meu feijão já ficou pronto, né? Vocês podem ver que está ficando escurinho já, né? Não, está bem escurinho já, né? As lâmpadas já estão acesas. E, lógico, já desliguei, né? Já preparei toda uma esquentadinha aqui agora nele, né? E para eu guardar nas panelinhas. Mas eu vou pegar uma coxa aqui para vocês terem noção como é que ele ficou. Está vendo? Bastante recheado, está vendo? O feijão recheado. Pena que eu não usei o feijão preto, né? Olha aí, olha. Carne de porco aí, para quem gosta. Está vendo? Tem costelinha. Ah, está bom demais. Você está doido aqui, olha. Porque a mina não é muito chegada, não. Aqui, olha. Um pezinho de porco aqui. Ah, eu falo assim. Eu gosto, né? Tem chá, aqui tem tudo um pouquinho aqui. Ficou delicioso. Agora é só guardar nos potinhos, gente. É. Para a gente almoçar, né? Não sei se ela vai querer muito porque ela não gosta muito de carne de porco assim, né? Eu estou dando uma esquentadinha já para guardar nas panelinhas, nos potinhos. Tipo esses aqui que a gente tem, né? Aí a gente guarda tudo na geladeira, né? Para não precisar. Na verdade, o certo é desligar aqui primeiro, né? Deixa eu dar uma ligadinha aqui de volta, senão o gás vai embora, né? Ai, não quis ligar, não. Também. Pronto. Meia hora depois, né? Vamos ver aqui. Deixa o gás terminar normal. Diga que meu dedo aí é de novo. Cortei o dedo mais cedo e agora queimei. É brincadeira um negócio desse. Eu vou tampar. O almoço hoje foi mais oriental. Mas a janta não. Começado a fazer um arrozinho. É para comer aqui com meu feijão aqui diferenciado aqui. Com carne de porco, um charquezinho. Ficar forte, né? Porque rodar no caminhão tem que comer coisa forte. Mas o vídeo de hoje é isso aí. Era mostrar essa feijoada, mostrar o nosso almoço. E a correria do dia, né? A panela de pressão que explodiu. E na verdade, ela só soltou o bichinho aqui, né? O pinozinho aqui de segurança e... Pou! E sujou aqui tudo, né? Foi que ninguém achou mais ele, né? E é isso aí. Se você gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreve no canal e ativa o sininho. E nos vemos aí no próximo vídeo. Um beijo no coração de William Stimbal. E nos vemos aí no próximo vídeo.